Oi gente, olha que coisa mais linda! É uma tote bem grandona com bolso que tem um fecho com ímã. Ela tem zíper que fecha todinha. Ela é de soft, não precisa colocar forro, é soft color, que tem várias cores lá na Sintético São Luís e meu cupom de desconto na loja é o 1010. O link da loja eu deixo pra você na descrição. Bolsa lindona, quer aprender a fazer? O dia das mães tá aí, vai ficar linda, porque você faz ela em menos de meia hora, tá? Corta tudo em meia hora, você consegue montar. E se você não me conhece, meu nome é Silvia Zuccarelli, tem esse canal aqui no YouTube, tem página no Facebook, grupo no Facebook, perfil lá no Instagram. No Facebook e no Instagram já tem outras lives com outros tipos de materiais, por exemplo, no Instagram você tem live de tecido. Tá tudo gravadinho lá pra você, peças lindas. Me acompanha aqui, se inscreve, deixa o seu comentário disso se você gostou. Não esquece de ativar o sininho da notificação porque tem dois vídeos toda semana, uma live e um vídeo. Acompanhe as lives que é na terça-feira às sete e meia, que a gente faz bolsas lindíssimas e você consegue tirar as dúvidas na hora. Aqui é o soft color, preto com fundo vermelho como você viu. Usei o zíper 05, cursor 05, botãozinho de imã de colocar com balancinho, mas pode fazer com botão normal de imã e de garrinha, eu ensino você a fazer durante o vídeo. Vamos começar? Eu vou começar a bolsa pela alça. Então, aqui eu cortei duas vezes, são duas alças, 5 centímetros, perdão, começando outra vez. Eu vou começar a bolsa pela alça. Então, eu cortei aqui no soft duas vezes, 4 centímetros por 90. Peguei a minha cola de contato e vou passar aqui, ó. Se não tiver cola de contato, pode pôr a fita de cola. Passa, mas só no meio. Tá vendo que eu só passei... Agora acho que dá pra ver. Eu só passei no centro mesmo. Eu marquei o centro e passei no centro. Aí eu vou pegar meu viés, aqui eu tô usando o boneão, mas pode ser qualquer viés, tá? É só pra reforçar essa alça pra não esticar. Por isso que tem que ser no meio, ó. Nem precisa passar no viés também não, tá? Porque a hora que você passar aqui, o tecidinho do viés vai colar e já vai fazer o que a gente precisa. Não estica, só coloca. Por que eu tô fazendo isso? É um reforço, porque o viés ele não estica, tá? Então, a gente consegue fazer uma alça reforçada, só colocando isso aqui. Feito isso, enquanto ela vai secando aqui, eu vou fazer o seguinte, tá vendo? As duas pontas da alça. Eu vou pegar pro lado de cá, ó. Mas tem que ser uma coisinha mínima, tá? E vou marcar do final pro começo, 10 centímetros. É um risquinho de nada mesmo, é só pra eu ter ideia do lugar onde eu tenho que começar e tenho que parar a costura. Já vou te mostrar como. Na caneta vermelha, no soft preto, a caneta não aparece. Você só vai enxergar se você fizer assim embaixo da máquina com a luz acesa. Então, eu marquei 10 centímetros. Esses 10 centímetros vai ficar assim. Onde eu tinha marcado aqui o 10, ó, eu começo a costurar a beiradinha, tá? Acho que desse lado apareceu melhor. Aí, eu vou deixar 10 centímetros e começo a costurar. Até o outro lado, tá? Então, minha alça ficou assim. Igual quando a gente compra a alça pronta, ó. Tá? Tá. Agora sim. Tava torcida. Aqui. Aí, eu vou ter a alça com o lugar certinho pra colocar lá no espelho. Agora, a gente vai passar pro espelho. Você faz aí, eu vou fazer a minha outra e a gente faz o espelho. Pra fazer o espelho, eu vou começar pelo zíper, tá? Então, eu cortei duas vezes aqui. 40 por 4 e um zíper, que eu uso de metro, de 52 centímetros. E cortei também dois pedacinhos aqui de 40 por 1,5. E vou colocar aqui da seguinte forma. A gente não coloca, normalmente, direito com direito pra virar. Aqui, a gente vai fazer diferente. A gente vai colocar o zíper aqui, olha. Igual quando faz com plástico. Só vai colocar essa parte por cima. Mas, eu quero que fique bonitinho aqui. Eu quero que fique virada essa beiradinha aqui, ó. Então, pra ela virar, ou eu vou passar cola, ou eu vou passar máquina. Ou eu tenho já um pouquinho de experiência e vou fazer aqui, ó. Porque é pra ficar assim, tá vendo? Que faz aquela curvinha ali. Só que... Depois, eu não quero que fique sem acabamento na parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa partinha menor aqui. Só que eu não quero duas costuras aqui, porque vai ficar feio. Tá? Então, eu tenho que fazer esse zíper parar aqui. Deste jeito, com a beiradinha virada assim. Eu posso usar. Ou essa fita de cola, ou a cola de contato. Fica a sua escolha. Pra fazer a beiradinha aqui mais fácil, você pode fazer ela na máquina. Ó, você faz... Assim, né? Faz a preguinha ali, opa. Fiz a preguinha e passo aqui na máquina. Aí, fica fácil pra hora que eu for colocar lá. Tá vendo? Já ficou assim. Eu posso fazer isso pros dois lados. Depois, eu só vou colocar com cola ali. Olha só. Eu coloquei com cola. Eu coloquei com a fitinha de cola de contato mesmo. Da Colô Ficô. Como que eu fiz isso? Desse jeito. Aí, eu coloquei a fitinha aqui no meu zíper. Fiz assim com a ponta do disqueiro. Qualquer coisa que você tem aí pra soltar a cola. Tiro a fita. Vou pegar a partinha de trás, tá? E vou colocar aqui, ó. Começando certinho lá no começo do material. Aí, venha colocando. Sempre pensando em respeitar a mesma distância que tava lá na frente. Que é pra hora que você costurar, conseguir costurar os dois. Certo? Aí, vai fazer a mesma coisa pro outro lado. E é só levar lá na máquina e passar a costura. Porque agora já tá tudo certo. Não tem mais problema do zíper sair de um lado. A costura do outro. E ficar tudo atrapalhado. E nem tão pouco você precisa fazer duas costuras lá na frente. Porque agora, na hora que eu virar aqui, ó. Eu faço a minha costura aqui. Retinho. Que vai ficar bem bonitinho. Já te mostro. Olha que bonito. Não esquece de passar a costura aqui também, ó. Por dois motivos. Você fazendo aqui, fica com acabamento. E você segura essa partezinha aqui de trás, ó. Tá? Porque daí ela vai ficar presa. Pela costurinha daqui. E ela aqui. Ela não vai ficar abrindo, né? E se a pessoa virar pra olhar, o zíper tá coberto. Agora, a gente vai aplicar. Eu não posso dar pique, né? Porque o sintético vai ficar pra fora. Vai ficar todo picotado. Vai ficar feio. Como que eu vou marcar? Eu vou pegar isso aqui, ó. E vou fazer assim. Pontinha com pontinha. Venho até aqui. E faço uma pintinha de caneta, ó. Mesma coisa pro lado de cá. Acerto direitinho. Pintinha de caneta. Porque vai ficar costurado essa parte. Ninguém vai ver. Pega aqui a parte do espelho. Que agora a gente vai entrar com o espelho. Vou te dar a medida. Eu vou cortar lá no meu soft color. Duas vezes, 45 de largura por 36 de comprimento. Então, aqui a altura dele é 36 e a largura 45. Aí eu venho aqui, dobro e faço uma pintinha de caneta também. Tá vendo aqui? Agora eu já sei onde eu tenho que colocar o meu zíper. Vamos colocar assim. Ó. Pintinha. Cadê a pintinha? Tá aqui. E vou achar ali o lugar. Achei. E vou prender. Pronto. Agora eu já sei. Que eu tenho que colocar aqui. Não vai chegar até o final, tá? Porque depois eu tenho a costura da lateral pra gente fazer aqui, ó. Então, esse espaço vai ser menor. Não vai ficar um negócio grandão, não. Agora é só passar a costura aqui. E essa parte vai tá pronta. Aí eu pego e abro isso aqui. E faço a mesma coisa do outro lado, tá? Então, é só fazer isso por enquanto nas duas partes. Feito isso. Agora a gente vai colocar o bolso da frente. Só um detalhe que eu esqueci de falar naquela hora. Quando eu vou fazer isso aqui, ó. Essa costura aqui. Que aqui você vai ver bem. Eu faço desde o começo. Mesmo que aqui não tenha essa parte do zíper. Eu faço desde o começo. Que é pra você poder ter um acabamento, tá? Então, desde o começo até o finalzinho aqui. Nas duas partes. Aí agora a gente vai pro bolso. Eu cortei aqui. Desse lado que dá pra enxergar, né? No soft. 20 de altura e 25 de largura. Fiz assim, ó. Pra saber onde é o meio. E dei uma vincadinha de leve aqui, ó. A um dedo, eu coloquei um botão de imã. Se você não tiver balancinho pra colocar. Porque esse botão aqui, ele vai ficar desse jeito. Não tem aquelas perninhas, né? Você pode fazer da seguinte forma. Você pega um pedacinho assim. Coloca seu botão neste pedacinho. Né? Com as perninhas pra cá. E o imã bonitinho. Aqui. Você vai enfiar ele ali, né? Enfiou o botão aqui. As perninhas vão sair aqui. Aí você vai pegar um pedacinho assim, ó. E vai colocar aqui. E por esse lado, você vai fazer uma costurinha aqui assim. Bem pequenininha e bem bonita. Ou pode deixar sem botão mesmo. Porque esse bolso aqui, o botão é mais pra enfeite. Mas enfim. A um dedo, eu coloquei o botão. Vim na parte aqui que já tá com o zíper. E fiz a mesma coisa pra eu saber onde é que é o meio. Tá? Aí eu vou dar uma apertada aqui, ó. Na parte que já tá meio que no meio mesmo. Porque não tem problema de vincar aqui que o bolso vai ficar em cima. Aí eu sei que esse lugar vincado é o meio. Não coloquei esse ainda. Aí eu vou marcar o meio aqui. Vejo onde é. Põe o meu botão no lugar e aperto. Aí eu vou marcar o lugar de colocar a parte de baixo. Se eu não tiver balancinho, eu coloco. As perninhas vão sair aqui pra fora. Eu venho, coloco de novo o pedacinho e faço uma costura que vai prender aqui. E pro lado de fora vai ficar só duas costurinhas aqui. Uma par com a outra. Então agora eu já tenho o lugar do meu bolso. Venho aqui, ó. Fecho ele direitinho pra ter certeza. Olho muito bem se eu tô fazendo certo. Se não tá ficando tudo torto. Você pode até medir quanto tem pra cada lado, tá? Eu tô deixando aqui, vamos ver quanto eu tô deixando? Tá ficando sete centímetros e meio aqui, de baixo pra cima. Sete e meio. Aí tá retinho. Quando você tiver certeza que tá retinho, aí você vai lá na máquina e costura daqui, aqui e aqui. Certo? Bolso colocado, agora a gente vai trabalhar nossa alça linda. O que que eu vou fazer? Eu vou medir primeiro o lugar que eu vou colocar, tá? Eu vou colocar ela do final para o começo, nove centímetros, tá? Nove centímetros daqui pra cá. E daqui pra cá, de cima pra baixo, eu vou colocar a sete centímetros e meio. Que vai dar mais ou menos aqui. Fiz uma marquinha só pra eu saber onde tá. A alça que estava assim, eu vou dobrar. Até ela chegar aqui, ó. Na parte que começa a fechar. Coloco ela aqui no lugar certinho, onde eu falei que era a marcação. Venho aqui e passo a costura feito um quadradinho. Eu não vou fazer aquele x que o pessoal faz, porque eu acho que perde um pouco da delicadeza. Como reforço, eu vou colocar um rebite. Então, eu vou fazer só um quadradinho e vou colocar o rebite. Quando você for fazer isso, lembra que esta aba está no caminho. Então, você precisa puxar pra costurar. Marca todo lugar direitinho, tira isso aqui, aí leva lá na máquina e faz o quadradinho. Já costurei. Coloquei o rebite, como eu falei. Colocando uma parte em cima da outra, já vou falar sobre isso aqui. Colocando uma parte em cima da outra aqui, olha, bem direitinho. As alças saem no mesmo lugar, tá vendo? Porque quando eu fui fazer a outra parte, eu usei a medida dessa pra fazer essa. Então, eu tenho certeza que as minhas alças vão bater uma com a outra. Né? Na hora que você arruma direitinho, é alça sobre alça. Porque é muito feio você pegar depois a bolsa e tá tudo danado. Então, aqui ó, alça sobre alça. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui ficou aquela costura do bolso que eu não mostrei, né? Tá costuradinho. Agora, a gente vai juntar aqui, ó. Direito com direito. Eu fiz caixa de leite de quatro. Se você quiser uma bolsa com uma profundidade mais maior, né? Você pode fazer até de cinco por cinco. Mas aqui tá quatro por quatro. Arrumo bem certinho aqui e vou passar uma costura de 0,7 ou no máximo um centímetro, tá? Que é pra gente poder dar um acabamento diferente. Eu tenho que fazer uma costura um pouquinho maior. Passa essa costura que a gente já volta. Fiz a costura aqui por dentro, né? Aí, rebati essa costura e ó como fica bonito. Tá vendo? Não ficou aquela coisa que fica enfiado pra dentro assim? Fica bem liso. Por isso que eu falei pra fazer uma margem de costura de mais ou menos um centímetro. Que era pra poder caber. Aqui, ó. Duas costuras uma par com a outra. Máquina doméstica consegue fazer isso? Porque aqui ficou quatro, né? Era dois. Depois você dobrou e virou quatro. Consegue. Eu tenho até um vídeo aqui no canal mais antiguinho. Deve ter mais de uns dois anos, sei lá. Que eu tô fazendo isso no próprio soft, tá? Inclusive é dessa cor mesmo. Porque eu fiz uma carteira masculina. Então era um partes sobre partes. E aí você consegue ver lá. Agora a gente vai fechar a lateral. Você arruma direitinho aqui, ó. E costura as duas laterais. Costurado. Gente, tem um caminhão parado aqui perto descarregando o material. Então assim, ou eu paro de filmar ou a gente vai com esse barulho mesmo. Então vamos lá. Costurei aqui, ó. Com a margem também de um centímetro pra ficar bem acabado. Agora é só você dobrar essa costura pra um dos lados. Escolhe um lado. De preferência, o lado que você dobrar é essa pra cá. Você dobra outro ao contrário. Pra não ficar tão grosso pra você costurar. Na sua doméstica aí. Isso é só pra facilitar. Então assim, olha. Acerta bem. Um pra um lado, o outro pro outro. E aí passa a costurinha aqui. Depois de costurado, você pode refilar pra não ficar muito grosso. E agora tá feito aqui os dois lados. Vamos desvirar? Desvirei. Desvirei e empurrei bem as caixinhas de leite. Inclusive, olha o fundo. Lembra que eu falei pra passar aquela costura? Olha que legal. Ele não fica virado pra dentro como fica aqui. Mas de qualquer forma, você presta atenção pra que essa linha fique junto com essa. Essa com essa pra ficar bonito. Tá vendo? Fica bem certinho. Depois que eu desvirei e arrumei o fundo, eu fui dar jeito no quê? No zíper. Tá? Que ele tava sem cursor. Coloquei o cursorzinho normal aqui. E pra fazer um acabamento, eu fiz isso aqui, ó. Cortei um pedacinho do material. Ou melhor, nem cortei, né? Eu acho que eu deixei aqui pra poder mostrar. Eu peguei a caixinha de leite. De quatro por quatro. Que eram duas. Aí, eu peguei as duas partezinhas e fiz assim, ó. Acertei direitinho o tamanho delas. Costurei aqui, aqui e aqui. Coloquei o zíper pra dentro. E costurei a borda que ficou aberta. Aí, depois eu coloquei um ribite só pra dar um acabamento. Então, aí ela ficou com essa pontinha acabada. Que se você não gosta dela pra fora, ó. Joga pra dentro. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo. Faz esse favor pra mim. Deixa seu comentário. Se apresenta pra eu saber quem você é. Gosto muito de saber quem tá me seguindo. Quem tá me assistindo. Deixa aí pra mim de onde você é. Se você gostou. Se você não gostou, eu vou ficar muito feliz. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E dá uma olhada lá no meu Instagram. Vai me seguir lá também. Que tem muita coisa bacana. E eu vou voltar a postar vídeos semanais lá também. Fica com Deus. Beijo. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.